Ainda não sei quem sou, mas o meu nome me chama de Robinson, que diz que quer dizer filho de Robin, embora meu pai se chamasse Joaquim. Meu apelido vem da forma carinhosa de mãe, no Tiva, quando ela me chamava do campinho que ficava em frente da nossa casa, o qual era minha primeira casa até a luz do dia fugir inteira. Robin! Mãe chamava, nas horas delas, de eu vir para dentro, e eu tardava em retornar do estádio mais saudoso que o Murumbi não viu. E o eco desse binho ficou lá, parado, no meio daquele chamamento de minha mãe. Naquele campinho, de gols, de gol a gol, quando havia poucos para tratar de bola. Naquele que era o nosso, que os buracos eram nossos, de poças rasas, mas profundas nas memórias. Que quando chovia, era uma festa de sujação, mães e mãos bravas nos tanques. Por isso, era melhor jogar as peladas, quase pelados. Bolas de capotão. E quem era o capitão? Nem existia isso, não. E o jogo era jogado, ganhado ou perdido, as regras nossas, fifas nenhumas. Muitos chapéus, poucos bonés, nenhum cartola. Aquele campinho que ganhei um prego no pé e que quase me tetanei. Aquele de correrias, pega-pegas, cambalhotas, pipas, poucas pipas, muitas bolas. Aquele que mil gols eu fiz, sem Romário existir. E que Pelé eu vi, nos braços de minha mãe, mas dentro do Murumbi. Aquele de gandulas, de quem ficava para próximo, em dias mais concorridos ou férias. Tínhamos pressa, tempo era gol. Aquele de goleiros frangueiros. Posição pouco aceita e despopularizada entre nós. Época que a seleção atacava e os artilheiros estavam em alta. Ficar no gol era quase que uma punição. E poucos se prestavam a agarrar as bolas. A posição era disputada no 2 ou 1. E ser artilheiro, nesses casos, uma obrigação. Aquele campinho de galinhas e seus pintinhos que se escavam por ali. E que, vez ou outra, uma bola perdida depenava um futuro frango. Que no primeiro tempo era uma descida e no segundo uma subida. Quando havia tempos. De traves feitas do que dava. Sem redes, de muitos gols duvidáveis, mas inexplicáveis. Formidáveis, goláveis. Aquele campinho onde todos saíram vitoriosos. E que nunca nenhum ser humano amanheceu morto por ali. Tempos que não cuidavam dessas desovas. Aí vieram asfaltos, carrinhos de rolimãs, carros, carros, os prédios. Todos os bancos, as delegacias, os puteiros e as casas Bahia. E o campinho também se transformou. Hoje, ele é apenas um desmanche de carros depenados e apreendidos pela 37ª DP. Aquele campinho não existe mais, eu sei. Mas insiste ainda em mim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.